Pensa numa torta rápida e sem farinha de trigo. Você vai se surpreender com a base feita de aveia em fogos. Vamos precisar de 4 ovos, 1 xícara de aveia, 1 iogurte integral, sal e fermento. Não sabia que uma torta pudesse ser tão gostosa. Ideal para portadores de diabetes e com restrição alimentar. Coloque os ovos numa tigela e misture bem. Acrescente o iogurte e mexe, mexe. Já deixe nos comentários. Qual o melhor recheio de torta? Coloque o sal, a aveia. Usei em fogos, mas você pode usar a farinha de aveia. Junte o fermento em pó. Divida a massa em duas partes e coloque numa forma. Metade embaixo. Ora do recheio. Você decide qual é mais gostoso. Hoje fiz com frango e queijo. Coloque com delicadeza. Você sabia? Aveia é rica em fibras pra saciedade e tem um bom preço. Momento de compartilhar. Envie para teu amigo. Coloque queijo mussarela. Irá trazer aquela umidade e um sabor complementar. Queijo pé de orégano. Coloque a outra metade da massa e leve ao forno por mais menos 30 minutos. Polvilhe com queijo parmesão. Esse sabor vai te surpreender.